A gente vai estourar a fobia dos caras só então, véi, caralho. Se fosse, era melhor a gente ir direto pra base deles, entendeu? Vai na principal, porque a gente quer destruir o coração deles. Cês querem ir na principal então? É. Então vambora, vamo então. Vamo direto pra Sandy B então. Essa base eu vou falar pra vocês, ela não é fácil de raidar não, tá? Bora, cadê a fobiazinha? Mas os caras já saí tomando estouro já do carro. O carro é tão alto que você cai tomando dano. Ô roucura, bota a marreta aqui. Peraí, peraí. Quem é esse cara, velho? Alma, a sua direita aí, Alma. A sua direita, Alma. Peguei, peguei, peguei. Na moral, na moral, mano. Olha a loucura que a gente tá fazendo, velho. Vamo montar a fobia primeiro. Vamo focar em montar a fobia. Deixar ela bem estruturada. Colocar pelo menos dois portões. É rápido, é coisa rápida, dá pra gente construir. Que aí os caras já não chegam atacando, né? Vai ter que pelo menos botar uma C4, alguma coisa. E vamo... Mano do céu, velho. Tem base lá na cidade? Não, a deles, porra. Olha o tamanho, mano. A grandona aí? É, é, porra. Cara, então... Vai mais um pouquinho e vira na... Deixa eu ver aqui, velho. Vira nessa direita aí, ó. Na próxima. Aí, aí mesmo. Vira aí, vira aí, vira aí. Entra aí. Sobe. Continua subindo. Continua subindo. E esquerda agora em cima. Aí... Não, agora você vai ter que fazer o seguinte. Não vai ter rua. Você vai colar em outra rua já agora. Ah, tem sim, tem sim. Tem a ruazinha aí, ó. Esquerda aí. Tá certo. Só a ruazinha mesmo. Caralho. Passa ré aí, mané. Tá bugado. Tá pulando. Vai embora, vai embora. Direita. Esquerda. Vai embora. Vai embora. Quer pegar o boi aqui não? Oi? Quer pegar o Chara boi aqui não? Direto. JTB, eu vi pela live aqui, eu adicionei todo mundo que tava... Ah, boa, garoto. Show de bola. Ô, rapaziada. Qual é o teu... Qual é o teu nick lá, ou... Fraga? MTS Fraga. MTS Fraga, isso. Rapaziada, todo mundo adiciona MTS Fraga aí, por favor. Ele já adicionou vocês. Agora é contigo aí, mano. Se quiser deixar por aqui, entendeu? Tem bastante construção aí. Procura algum lugar aí e deixa aqui, entendeu? Vamos arrumar um lugar legal aqui. É. Cara comigo, cara comigo, cara comigo. Tá. Vamos voltar. Não, pera aí. O Gabriel tá longe. Matei, matei, matei. Caralho. A gente? Não. Quer dizer, eu tô perto dos caras aqui na... Onde tava fazendo a fob. Ah, tá. Então a gente tá longe já. A gente já tá com os itens de raid aqui, fica tranquilo. Essa área é eu, Gabriel. Mano, abandona. Pega o corpo dele aí, pega... Ele tava de guilde mendigo? Ahn... Tava, tava. É ele, então é ele. Pronto. Demorou pra caralho, lento. É o cara que eu tinha visto naquela hora. Eu, eu e o... Ô, quer montar aqui então? Olha aqui, ó. O... 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 Rokura. Vou montar aqui? Sim. Cuidado aí, Gabriel. Você tá pra trás, mano. Obrigado. Tem alguma arma sobrando aí pra mim? Tem. Pode vir, pode vir. Pode vir que tem tudo aqui já. Se você achar arma no caminho, traz também que aí já fica mais ainda arma guardada aqui. Beleza, beleza. Ahn... Então, galera. A gente tá... Vai montar uma FOB. Primeiro. Ahn... Ó, dá pra ver a base deles daqui, ó. E dessa FOB a gente vai atacar a base dos... 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 Dos ADMs. A base dos gringos. Ahn... A base deles é lá, ó. Tá vendo? Lá é a base deles. Olha essa base, velho. Caralho, mano. Cês tão vendo a base deles? Ô, Gabriel. Cês tão vendo a base deles já? De quem? A base que a gente vai atacar. Cês já viu? Não. Olha lá. Vem cá, onde eu tô? Mira lá. Lá naquela direção lá, ó. Olha essa porra. Cê tá ligado com aquele prédio lá, né? Ligado, pô. Olha o tamanho. Ô, JB. Os trancos são com vocês, JB. Tá, tá tudo comigo. Tô indo aí. Caralho. Caralho. Ô, mano. Vem cá. Vou te falar uma coisa. Cinco C4 não é nem de perto... Nem perto pra entrar naquela base ali, velho. A base deles é gigante, cara. Se fava com aеныia, esse é demitado. Ô, JB. Cola aqui comigo pra você dar uma analisada aqui nessa base pra você ver como é que tá aqui. Beleza. Fobb tá montada, tá? Tô avisando aqui. Fobb tá 100% montada já. Três portões. Caralho. Calma aí. Travei tudo aqui. Tá vendo? Ali, ó, dá a impressão que eles fizeram a escada pra poder subir lá em cima, ó. De onde, o que você diz? Essa construção aqui, que eles fizeram aqui. Tá vendo, ó, o redor aqui. Tô vendo. Tá vendo? Tô vendo. Isso aqui com certeza deve ter piso, tem mais de seis ali, entendeu? Então, mas ali, exatamente ali onde tá essas paredes aí, essas aqui que estão embaixo desse... Da frente aqui. Tem um bloco que tá saindo pra... saindo, bloco irregular, não é? Um bloco de dois andares irregular. Embaixo, você tá falando dessa parte, embaixo desse bloco de dois andares irregular? Sim, sim. Então, o que acontece? Embaixo desse bloco de dois andares irregular, tem vários andares da própria construção. O que que eles fizeram? Eles estenderam o piso dela pra fora, entendeu? Ah, ainda tem ali no caso, né? É, a própria construção tem um andar, ó, a própria construção, ela tem uma escadinha, aí você sobe essa escadinha, você chega ali onde tá mais ou menos o quarto andar deles, tá ligado? Ou o terceiro, sei lá. Ali, dá pra ver, inclusive, um piso ali, ó, uma parada deles ali, que é provavelmente uma extensão da... do piso da construção, entendeu? Eles pegaram a construção... Ah, entendi, entendi. O piso dela, aí tá vendo que tem tipo um piso vindo pra cá pra fora aqui, ó? Tá vendo que tem um piso... Esse piso é uma extensão provavelmente... Provavelmente não, com certeza, mas eu sei que tem um piso ali. Eu já subi nessa base. Inclusive, eu tô vendo a escada do piso. É ali mesmo que tem um piso. Eles fizeram meio que uma extensão daquele piso ali pra fora, entendeu? Sim, entendi. Então, tipo assim, tem piso, realmente. Mas é uma extensão do piso que já tem naquela base ali mesmo, na construção. É, eles puxaram de lá pra cá, no caso, né? Entendi. É, eles puxaram tipo assim, é... Vamos supor, é como se você pegasse uma casa, no segundo andar dessa casa, você faz um monte de piso, entendeu? É uma extensão do piso da casa, não é uma extensão do piso deles, sacou? É legítimo, é legítimo. É, não foi do zero, exatamente. Aquele teto ali, por exemplo, que é do zero, você vê que eles fizeram só de quatro andares. Aham. Então vamos só... Vamos marcar mais um 10. Espera todo mundo chegar, mais ou menos. É... Ficar posicionado. E a gente avança todo mundo junto. É que tem uma galera longe ainda, entendeu? Acho que vai ser a melhor maneira mesmo pra gente atacar eles. Vamos lá, vamos lá, vamos esperar. É, é... Jb, Jb. Fala, fala. Rolou alguma coisa? Tem um portão por trás, a gente vai precisar de alguém pra marcar atrás, que a gente matou um cara lá de dentro. Pra ninguém entrar mais, entendeu? Vocês já mataram um cara lá dentro agora? Foi, o cara lá em cima, lá em cima. Caralho, já começou o treco, então fudeu. Então vambora, mano. Ih, vambora. Fui, tô indo. Ó, tá sem... Fizer um portão à toa aqui, porque tá sem... Tá sem... Tá sem coldlock. É. Ô, Et, vem, ô, Et. Tô indo, tô indo, tô indo. Tá não, vai ficar ninguém na FOP. Tá sem coldlock aqui, essas coisas. Não, 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 uma tem coldlock, só uma. Tá ligado? Fecha aí, fecha tudo aí. É só essa aí que tem coldlock. Vai fazer o quê? Ó, esse daqui fechou. Pode deixar na FOP. Pode deixar na FOP. Vem. Vem, vem, vem. Gabriel, você tá ligado que a gente vai ficar mais recuado, né, mano? Sim, sim. Mantenha a calma agora, véi. Mantenha a calma, mantenha a calma. Tô falando isso pra mim mesmo, né? Eu que tô nervoso aqui, cara. É de amarela, né? Amarela de... Opa. Foi deles ali. Faga, foi vocês aí? Tomaram bala? Não. Não foi aqui não, foi aqui não. Tá, deixa eu recargar aqui. Eu cheguei na FOP aqui agora. Tá, vai lá. Eu escutei um... Mas foi dentro da cidade então aí, né? Foi pro lado aí, né? Eu escutei tiro aí também. Tá, ô... Rokura, tá marretando já? Calmei, calmei, calmei. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Tá marretando? Só pra saber. Tá C4, C4. Ah, tá. Beleza. Já plantou? Já, já. Tá. Vem, vem. Vem comigo, Gabriel. Vamo lá dar um ROPA lá. Calma, não picarete agora não, Alma. Bora, Gabriel. Vem, vem, vem. Tô indo, pai. Beleza. Vou entrar nesse mato aqui. Tiro. Ah, caralho. Aí na frente, eu já tomei. Eu sei, eu tomei um susto, velho. Nesse mato aqui. Modo single. Fui, tu quer que atirou? Caralho, o que houve? Meu piquei me deu sem munição, velho. Vem na minha direção, vem na minha direção. Fudeu. Eu esqueci de carregar, mano. Trolei pra caralho, velho. Puta, que pariu. Matei, matei um, matei um. Não, eu que peguei ele, velho. Nossa, mano, você não acredita na merda que eu fiz, velho. Tira pra caramba. Bom, essa morte aí eu não vou nem justificar, galera. 100% é o erro meu, então não tem nem justificativa. Esquece, não falo nada. Mas vou falar a respeito da importância de uma FOB. Após morrer aí, rapidamente eu corri pra FOB. E basicamente o Bjorn já tava lá esperando com um kit preparado lá pra quem morresse. E trabalhando como se fosse um chefe de almoxarifado. Deixando as armas preparadas, os equipamentos preparados. Pra galera já chegar tranquilamente ali e voltar pro combate sem problemas. Cadê a mochila? Eu vou levar essa mochila. Tô indo aí. 75%. Tá quase, clã. 75%. Vamos que vamos. Passou o primeiro portão, é glória. Ah, tô indo direto no corpo lá. Vou passar aqui no mesmo lugar que você passou. Do meu lado aqui. Levei de dois. Matei um. Falta outro. Gabriel, só corre, corre, corre. Corre. Calma, calma, calma. Não para de correr não. Eu tô indo na sua direção. Tá pegou o edge. Não act, não act. Calma aí. Tá de boa, tá de boa. Praga. Oi. Aqui eu acho que não tem ninguém agora. Dá uma olhada lá atrás de mim aqui. Nas pedras ali. Dá uma olhada pra quem tá subindo aí. Tenta me dar call, Gabriel. Aqui atrás da caetinha. Não tem call, é. Colado? Não tem direção aqui nessas pedras. Praticamente, é. Eu levei tiro de dois, matei um. E peguei cover do outro já. Tá colado contigo, né? Sim, é. Tô tentando ir pelo matinho aqui, velho. Mas eu vou ter que pegar um aberto. Prestei atenção aqui. Cara, é você ali, velho? Eu não sei, mano. Porra. Eu não é, eu não é. Eu tô no negativo. Não, eu não sei se era você. Você era no negativo? Era ele, então. Eu devia ter atirado, velho. Porra. Esse monte de nome atrapalha muito, velho. Ele tá ralfado, tá? Você acertou ele, provavelmente. Tá andando lentão. Não sei, mano. Aqui. Acabou. Matei, 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 matei. Boa, boa, boa. Já vi, já vi. Eu vi, eu vi também, eu vi também. Boa, Gabriel. Boa, 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 boa. Boa, Gabriel. Pode demais, hein? Boa, boa, boa. Quando eu preciso de Aronsite, eu tô com a mira. É engraçado isso. Porque senão o cara entra aqui e me mata de lado, entendeu? Crashou. Mano, eu crachei. Eu também crachei. Acabei de crachar, velho. Você crachou Barretana, né? Eu também crachei. Eu também crachei junto. Tá bem quanto por cento? Tá bem quanto por cento? Crachou todo mundo, velho, praticamente. Você tava em quanto por cento, roucura? Oxi, 80 por cento já. Aí é foda. Perdemos meia hora, velho. Os caras tão de sacanagem, velho. Esse servidor tá de sacanagem já. Olha, se liga. A gente crachou e tem dois caras chegando agora. Tem dois caras chegando? Como você sabe? Os malucos falaram? Os meninos tão falando aqui. Eu tô voltando agora, velho. Foca aí, foca aí. Eu ouvi o tiro aí? Eu tô deitado. Eu voltei e tô deitado, hein? Ah, voltei tomando tiro. Voltei tomando tiro. Voltei tomando tiro. Olha só. Volta, PT. Tá em mim aqui, o cara. Volta, PT. Os moleques não atiraram em mim, não? Não foram eles, não? Eu escutei tiro silenciado, sim. Mas não foram os moleques, não, né? Não sei. Não foram, não foram, não foram, não foram, não. Tá. Tô voltando aqui pra guardar, pelo menos, as armas. Aí é foda, velho. Acabei de estar vivo. Tô vivo, tô vivo. Cadê os moleques? Você sabe de onde veio o tiro ou o Fraga? Foi na direção da casa de madeira aqui que eu escutei o tiro. Essa casa de madeira aqui entre eu e você, né? Aham. Tá, deixa ele então. Ô, Fraga, Fraga, Fraga. Oi. Me dá uma arma aqui, Fraga. Ah, xixi, xixi. Batei. Boa, Gabriel. O Smoke matou um, o Smoke matou um. Tem um aqui perto de mim. Vi um passando, eu acho. Tá atrás do Pinheiro, ele na frente. Tem zumbi chegando junto. Acho que eu peguei um aqui. Não sei se eu derrubo ele não, só atirei na direção, deixa eu ver. Beleza, beleza, beleza. Eu matei zumbi, matei zumbi, matei zumbi. Tinha um cara de guile de camonete aqui, correndo. Vem aqui na frente. Oi? Vem aqui na frente do mato aqui. Eu vi ele passando aqui agora. Pra esquerda, né? Mas eu vi um passando pra direita também. Cuidado, não sei se é o mesmo. Algum nosso morreu aqui perto da picareta? Quem? Tem um cara morto full loot aqui. Vocês podem pegar a arma dele, cara. Não, já tô todo mundo armado já, pô. Não, ele já pegou a arma dele, já. Já pegou a arma dele, já. Cadê, Fraga? Deixa eu ver. Tô contigo, cadê. Fala. Aqui, ó. O loot do cara aqui, ó. Cadê? Não tá vendo, não? Não. Tá, então eu vou lootear, então. Tá bugado aí, ó. Pra vocês. Ou não, aqui a arma dele, aqui, ó. SR 25 Black. Eu dropei no chão, viu? Caralho, verdade. Acabei de engraxar de novo. Peguei ela. Caralho, é sério? Então nem marreta mais. Deixa eu, deixa eu. Não, tem um... Ah, tô vendo aqui um cara aqui, ó. Tem um cara bugado aqui em pé aqui. É esse que você tá falando? É, isso que eu tô falando, aham. Ah, tô vendo sim, pô. Acho que maluco que eu atirei naquela hora. Ah, esse pau eu derrubei ele ali, mano. Eu nem lembro onde foi direito, mas eu dropei ele, certeza. Porque eu vou dar uma olhada ali, vai. Já passou um bom tempo. Já tá vendo? Você tá sem colete? Tô não, tô sem colete. Vamos lá, dá uma olhada lá. Ah, o colete tá meio zoado, mas tô. Tô do seu lado esquerdo aqui. Ah, matei, ó. Derrubei. Boa, boa. Sabia, velho. Caralho. Dei uma arranjada na direção dele, tá ligado? Tinha um Pablo aí nele. Ah, ele tava com uma blaze, né? É. Eu tirava, 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 eu tirava. Sabia que eu tinha matado ele, velho. Tive uma lição de sobra da tira nela. Qual o comando que vocês usam mesmo? É exclamação kill pra ver se matou, né? Esse lobo que tá aqui, tá dentro da base, é isso? Ah, é, ó. Bicho chato, essa porra. Na realidade, a gente devia ter deixado ele aqui, né, mano? E esse corpo aqui, esse corpo aqui, de quem é? Esquece, os dois corpos fedendo aqui. Jota, bicho. Fala, fala, fala. Juntos amigos que morreram. O cara tudo com bandeirinha americana na roupa. É. A gente já tá com duas dog tag aqui, americana já. Uma prova, parceiro. Conseguir ligar o carro. Outro tiro. São eles, são eles. São eles, de dentro. Atrás da carroça aqui. Estão em choque, estão em choque, estão em choque. Calma aí, sou eu aqui, Smoke. Calma. Morreu um, Jota, bem aqui. Acabou de chegar um aqui. Pegou, pegou um já? Não, pera aí, pera aí. Esse tiroteio, então, foi isso aí? Foi aqui, foi aqui na frente. Ai, caiu, o cara me facando aqui, velho. O cara me cheguei na facada aqui. Dá um stuff ninho, dá um stuff ninho. Peguei, peguei, peguei. A FOB é aqui, portão, na FOB. Caralho, moleque doido da porra. Calma aí. Mete uma C4 lá, Smoke. Pode ir lá na FOB lá, Smoke. Mete uma C4 lá. Eu ajudei pra colocar a bandagem? Oi? Eu ajudei pra colocar a bandagem aí. Calma aí. Eu ia jogar a bagaça lá dentro e deu ruim. Pode deixar, eu faço. Passa o mimim, passa o mimim. Pode ser. Essa direção aí mesmo, tá bem? Eu tô vendo, eu te rescutei. Tô prestando sonho aqui. É dele, é dele. Matou o cara já? Não. Tá vindo dali, cuidado. Eu já vou flanquear, tá? Tá. Quer vir comigo não, Gabriel? Tô indo. Tá marcando a frente? Beleza, vem comigo então. Tem que ser em dois, tem que andar em dois. É, vem comigo. Tá aqui dentro desse mato, né? É. Vamos pegar ele de costa, Gabriel. Arriscado, mas vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Tá bom, tá bom. Entra. Tá atrás? Beleza. Vai com cuidado agora. Faz barulho de explosão. Robilu. Siga aí, Gabriel. Tá aqui ele. Ô, quem puder me manda a senha da Fobb. A gente, no privado. É a mesma. Robert? É. É a mesma, pô. Quer subir e manter a posição lá de novo? É, a gente vamos subindo, mas vamos tentar pegar ele, né? A gente tá aqui, né? Tá. Vai pelo... Tô indo pela esquerda aqui. Vai pela esquerda, vai pela direita, qualquer coisa. Olha todas as árvores aí. É, coisas tipo, pra garantir, só dá um tiro na direção da árvore. Na direção do outro. Sim, sim, pode deixar. Tô olhando todas as árvores, velho. Se assim que tiver muito fechada, só dá um tirozinho pra ver se ele corre. A base dos caras é muito grande, velho. Ó, tem uma barraquinha aqui. Você já viu essa barraca, né? Não vi, não. Ah, é uma aqui na frente aqui. Nem sei. Tem nada na lá, não. Tem nada na lá. São vocês aí? Fala, fala, rucura. Quem foi que tirou? Eu acho que foi. Essa porra, se o C4 vai explodir ou não vai, velho? Agora o C4 explodiu. Explodiu? Ó, ó, uma fã de base. Aqui, ó. Vem, J2B. Tô indo. Vai, Gabriel, vai. Continua, continua. Continua o flaqueio. Acabou a minha munição? Como assim? A arma travou. A PKM travou, velho. Morreu, 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 morreu. Morreu, morreu, morreu. Tô te travando a arma aqui. Porra, que azar da porra. Não acredito que minha arma travou, velho. Morreu, não tem aqui. Tá travada. Tá vivo, tá vivo, tá vivo. Caralho, velho. Hoje eu tô... Crachei de novo, velho. Crachei de novo. Peraí, mataram ele ou não? Não, não, não. Ele tá vivo. Caralho. Tá em cima das pedras. Tá em cima das pedras. Ele tá rushando lá no cara. Eles estão morrendo. Eu tenho que curar, eu tenho que curar. Hoje eu tô azarado pra caralho, velho. Ô Fraga, vocês morreram, Fraga? Morri. Eu e o Fraga morremos. Caralho, velho. Eu também morreu. Não, mano. Eu não tive nem o que fazer, velho. A PKM travou, mano. Que azar, velho. Que azar. É a 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